Revira a volta na revisão do FGTS. Me acompanha aqui pra eu poder explicar com mais detalhes pra vocês. Se ficar com qualquer tipo de dúvida, pode deixar o seu comentário aqui no final desse vídeo. Deixa aquele like, aquele joinha da confiança. Só pedir um grande favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo agora pra poder ajudar outras pessoas. Compartilha lá no seu Facebook, compartilha no seu Instagram, no seu Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp. Vamos ajudar, participe. E você que ainda não é inscrito, não é inscrito, aproveita esse momento, essa oportunidade. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações. É de graça, você recebe esse trabalho informativo, pode correr atrás dos seus direitos. Pra quem não conhece, eu trabalho desde 2005 ajudando as pessoas a conquistarem os seus direitos. Então vamos lá. A ação do FGTS, levada em 2014 ao Supremo pelo Partido Solidariedade, pede que a taxa TR seja declarada inconstitucional e, em seu lugar, definido um índice de inflação pra repor as perdas dos trabalhadores. Essas perdas podem chegar a 90%, isso entre 1999, quando houve uma alteração do FGTS, em 2013, data em que o estudo foi encomendado pela Força Sindical. Vamos lá. Reviravolta que eu vou trazer pra vocês. O ministro Barroso, ele havia proposto, em abril de 2023, no início do julgamento, que as contas fossem remuneradas, ao menos com o índice da caderneta de poupança, que hoje é de 6,17% ao ano, mais TR. Mas acontece que agora, o que aconteceu, pra ser mais preciso, foi aqui no dia 9, até olhando na agenda certinho, 9 de novembro de 2023, uma quinta-feira, exatamente. O que aconteceu? O ministro simplesmente mudou o seu voto. O ministro Barroso, ele mudou o seu voto. Vamos lá. Ele não declarou a inconstitucionalidade da taxa TR e barrou a correção das verbas passadas. Vocês entenderam o que significa isso? Podem não haver atrasados nessa revisão. Agora, o ministro Barroso determina que a correção do FGTS seja feita pela poupança, mas somente a partir de 2025 e que em 2024 seja distribuído 100% do lucro do fundo aos trabalhadores. A distribuição dos lucros deverá se manter assim. Então vamos lá. Os resultados do fundo de garantia para o trabalhador, o FGTS, ele tem sido distribuído pela Caixa Econômica Federal desde 2017. Nesse ano, 217 milhões de reais de contas receberam... Nesse ano, 2023, 217 milhões de contas de brasileiros receberam quase 13 bilhões de reais, aumentando a rentabilidade do dinheiro. A lei, no entanto, garante apenas uma divisão de metade do lucro. O voto do ministro Barroso foi acompanhado pelo ministro André Mendonça e por Cássio Nunes Marques, que já havia pedido vistas da ação e leu seu voto nessa quinta-feira, repetindo aqui, no dia 9 de novembro de 2023. Em sua justificativa, o ministro Barroso, para mudar o posicionamento, o presidente do STF afirmou que há um milhão de processos na justiça esperando decisão do Supremo e que 367 mil novas ações foram propostas só nesse ano. Ele ponderou sobre a importância do caso e a espera dos trabalhadores, que é de quase 10 anos, mas também de se ter levado em conta os impactos nos cofres públicos com a mudança do indicador. Os cálculos da Advocacia Geral da União são de que, se a revisão for concedida de forma como foi pedida, como foi solicitada, o impacto nas contas da União é de 660 bilhões de reais. Além disso, por ano, o Ministério da Fazenda calcula desembolsar 8,6 bilhões a mais com o FGTS. O ministro Barroso disse o seguinte, gostamos de evitar o horror econômico sem produzir o horror jurídico. Então, o que pode acontecer na revisão da vida toda? Vou pedir para vocês compartilharem essa informação. As pessoas estão ansiosas, aguardando por isso. Depois que o processo for devolvido, porque o ministro Zanin, ele entrou agora recentemente, o ministro Cristiano Zanin, do STF, Supremo Tribunal Federal, ele pediu para ver o processo, ele pediu vistas e interrompeu o julgamento da revisão do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nessa quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Mas, com isso, o processo levará ainda mais tempo para chegar a uma decisão final. Esse pedido de vista é uma solicitação que pode ser feita por qualquer ministro da Suprema Corte para analisar melhor um processo e, futuramente, dar o seu voto e a sua opinião sobre o tema. A devolução do processo, quando o ministro pede vistas, que antes poderia levar o tempo que fosse necessário, agora tem prazo. A alteração foi feita em 2022, mas passou a valer apenas em fevereiro de 2023, após o recesso judiciário. Então, pelas regras atuais aprovadas durante a gestão do ministro Alexandre de Moraes, toda vez que há um pedido de vista em relação a um processo, o ministro deverá devolver em até 90 dias para que o voto, ou melhor, o seu voto, para que o julgamento seja remarcado. Então, tem 90 dias para estar devolvendo essa questão. Então, as pessoas estão perguntando aqui, em relação à revisão, o que pode acontecer com a revisão do FGTS. Então, vamos lá. Depois que o ministro Zanin devolveu o processo, para onde aconteceria o ministro que entrou agora em 2023, ele precisava ficar por dentro do que está acontecendo, em fevereiro de 2024. Novo julgamento deve ser marcado. No entanto, não há prazo para o ministro, que hoje é o presidente do STF, o ministro Barroso, colocá-lo em pauta novamente. O caso poderá ser julgado e chegar ao final com uma vitória ou derrota para os trabalhadores. Até agora, existem três votos pela mudança da correção. Então, vamos lá. O do Barroso, o ministro André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Não houve declaração de inconstitucionalidade da taxa de referência TR. Então, o julgamento começou em abril de 2023 e havia parado após o pedido de vista de Cássio Nunes Marques, que devolveu o processo há cerca de dois meses. A decisão foi adiada em outubro de 2023 e voltou à pauta nesta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Outros ministros ainda podem pedir vista, caso queiram, caso queiram estudar por mais tempo. Olha, nós temos aí Mário Avelino, presidente do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. não se surpreendeu com o pedido de vista do novo ministro Zanin e viu a reviravolta, ou seja, a alteração do voto de Barroso, como uma vitória para os trabalhadores brasileiros, já que houve uma determinação de distribuição de 100% do lucro do FGTS aos trabalhadores. Hoje a distribuição é feita em metade disso. Há uma melhoria do fundo, não há dúvida, afirma o presidente do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. Para ele, que representa a questão do fundo, no entanto, a melhor solução para os trabalhadores seria que a TR fosse considerada inconstitucional. Ele disse o seguinte, reafirma que a melhor solução seria a TR inconstitucional e haver um índice que repõe a inflação como forma de atualização monetária. Agora vamos aguardar, né? Segundo advogados especialistas, doutores em direito, eles defendem que a solução intermediária é para que não se cometa erros, fazendo com que algum setor da sociedade pague por essa conta. Então o medo aqui, segundo especialistas, é que haja uma correção que seja favorável aos trabalhadores, mas que outros setores da sociedade tenham que arcar com essas custas, tenham que pagar essa questão. Então a revisão do FGTS é uma ação na justiça na qual se questiona a constitucionalidade da correção do dinheiro depositado no fundo de garantia que chegou lá em Supremo, no Supremo Tribunal em 2014, levado pelo Partido Solidariedade e pela Força Sindical. Hoje o retorno do FGTS é de aproximadamente 3% ao ano, mais a taxa TR, o que corresponde a quase zero. Com isso, a atualização do dinheiro fica abaixo da inflação, deixando de repor as perdas do trabalhador, não repõe o poder de compra. O pedido é para que a TR seja considerada inconstitucional e o índice de inflação passe a ser atualizado, utilizado para o FGTS. Então as questões aqui nós vamos ter que aguardar, vamos ter que aguardar pelo menos até fevereiro de 2024. Isso se nenhum outro ministro pedir vista desse processo. A vantagem até agora é que está pedindo para que se pague sobre os lucros, 100% dos lucros ser distribuídos para todos os trabalhadores brasileiros no fundo de garantia do trabalhador. Em questão agora que mudança do voto do ministro Barroso, as pessoas que não declarou a inconstitucionalidade da TR, fez com que as pessoas ficassem um pouco, um tanto quanto, decepcionadas. O Barroso determinou sim a correção do fundo, que seja feita pela poupança, mas só a partir de 2025 e que em 2024 seja distribuído 100% do lucro do fundo para os trabalhadores da distribuição. E como eu disse a vocês, provavelmente ele não quer que hajam atrasados no caso. Então é uma questão que ainda vai ser muito discutida. Vamos aguardar a devolução do processo pelo novo ministro, o ministro Cristiano Zanin, que pegou aqui para estudar. Outros ministros também podem pegar. Então até fevereiro de 2024, muitas pessoas ainda podem entrar com a revisão do FGTS. O que nós pedimos aqui? Que vocês busquem profissionais capacitados para fazer o cálculo, para ver se você realmente vai ter um lucro com isso. Nem todos os brasileiros vão ter lucro em relação, principalmente aqueles que tinham mais tempo de carteira de trabalho, no mesmo serviço. Então entre... Na época aqui, entre 1999, quando fez essa mudança no FGTS, até 2013, acho que é exatamente. Então esse pessoal que tem mais tempo, mais registro de carteira, pode ter ali mais vantagens a respeito disso. Então não é uma ação para todos, tem que se procurar um profissional para fazer os cálculos realmente. Não se iludam, não vamos aí enfiar os pés pelas mãos. As pessoas têm que fazer cálculos para saber se realmente podem ser beneficiadas nessa questão entre 1999 até 2013, para ser mais exato aqui. Então desde 1999, quando houve a modificação da TR, os trabalhadores acumulam perdas. A revisão corrigiria essas perdas, que chegaram a quase 90% em 2013, segundo o estudo encomendado por Força Sindical e pelo Partido Solidariedade. Então aqui a partir de fevereiro de 2024, o canal Drone Diário tem o compromisso de trazer para vocês com exclusividade como andam esses julgamentos e como eu disse, milhares de pessoas estão entrando com essa ação em 2023. Provavelmente também vão entrar em 2024. Então muita calma nessa hora. Procure um profissional, faça os cálculos corretos, porque a ação não vai dar lucro para todo mundo. E o que o STF teme é que alguns setores da sociedade paguem por esse enorme gasto que vai ser feito através da revisão do FGTS. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Ficou com alguma dúvida? Eu deixei de explicar alguma coisa? Já deixo aqui nos comentários. Eu posso trazer quantas vezes for necessário. Vai ser um prazer. É um prazer sempre estar trazendo informações e notícias atualizadas. Vou ficando por aqui, mas vou agradecer o carinho de todos que me acompanham diariamente. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito, aproveita essa oportunidade. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações. É de graça. Só não esqueça de compartilhar o vídeo e participe. Deixe seu comentário. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho